Kleber Machado é demitido da Globo após 35 anos de carreira. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Erick Bonfante e eu já vou contar essa notícia bombástica pra vocês aí do narrador Kleber Machado que foi demitido da TV Globo, gente, após 35 anos. E vocês vão ficar sabendo aí o motivo dessa demissão. Mas antes você já sabe, né? Clica aí no like caso não tenha clicado, vai me ajuda, não custa nada. E você dá aí o maior apoio para o nosso canal que é muito importante. Clica no like, se inscreva e ative as notificações. Gente, olha só, vocês conhecem o jornalista Kleber Machado, né? Na verdade ele é um narrador esportivo aí e sempre foi muito bem visto dentro da Globo principalmente como o grande substituto de Galvão Bueno, né? Galvão que inclusive tá e não tá na Globo, né? Tem ali um contrato mais especial agora. Bom, o que que tá acontecendo, gente? Kleber Machado foi demitido da emissora na noite de ontem, tá? A notícia pegou toda a imprensa de surpresa e a Globo confirmou a informação. Olha só, após 35 anos de emissora, Kleber Machado foi demitido do canal em meio a um processo de renovação da área esportiva dentro da emissora. Enquanto esteve no time de contratados da líder de audiência, o jornalista foi o responsável aí por narrar disputas como Copa do Brasil, Paulistão, algumas Copas do Mundo também e outros esportes que a Globo ali transmitia, né? Mas olha só, a Globo emitiu um comunicado falando sobre a demissão de Kleber Machado. É o seguinte, abre aspas, o vínculo fixo de Kleber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos futuro. Nos últimos 35 anos, Kleber Machado narrou grandes momentos do esporte da Globo. Disse aí, gente, anota, tá? Que continuou agradecendo a história do profissional. Sua história profissional se mistura à história da Globo. Além do futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, Kleber Machado mostrou a sua versatilidade ao atuar também como apresentador de programas da TV Globo e EsporteV, além, claro, de transmissões do Carnaval. Grande profissional, Kleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais. A Globo, gente, termina a nota aí agradecendo o trabalho, né, do Kleber Machado durante todos esses anos e diz que as portas seguem abertas para projetos pontuais. Olha, mas o que a nota não diz e que os fofoqueiros já sabem é que a história aí, Globo, é um pouquinho mais delicada, né? Talvez você tenha se esquecido de comentar ali nessa nota, mas a gente conta aqui para o público, né? Seguinte, gente, a relação de Kleber Machado e Globo já não andava bem desde a saída ali do Galvão Bueno, porque, como eu disse, o Kleber sempre foi visto aí como o substituto do Galvão Bueno e eu também apostava nisso, tá? Ele, após o Galvão Bueno, ele é o maior nome da narração esportiva, é o Kleber Machado, mas isso não aconteceu. E aí, gente, o que que fez? A Globo andou apostando aí em novos nomes, né, principalmente do esporte, uma galera mais jovem, alguns até que parecem mais estagiários do que propriamente narradores profissionais, né? E o Kleber se sentiu um pouco menosprezado com toda essa situação. Para vocês terem noção, o Kleber Machado, ele não foi enviado para a Copa do Mundo do Catar de 2022, tá? A Globo ali preferiu enviar outras pessoas, propriamente o Galvão Bueno, mas outros nomes ali que nem são tão conhecidos do esporte, são mais ali para o Esporte TV. E o Kleber Machado ficou sentido com essa situação. Por quê? Porque ele até então, e toda a imprensa sabia disso, que o Kleber Machado seria aí enviado também para a Copa do Mundo, né? Pô, como assim? O segundo maior narrador que a Globo tem não é enviado para a Copa do Mundo. Ele ficou fazendo a transmissão daqui, dos estúdios da Globo em São Paulo. Bom, fato é, gente, que essa situação toda aí do Kleber, da Globo investindo em novas carinhas, não tão conhecidas, o menos preso ali, jogando o Kleber Machado, fez com que ele ficasse chateado envolvendo toda essa situação. E agora então, a Globo rompe o contrato aí com o narrador. Isso é o que aconteceu, tá? A Globo não estava dando o valor devido aí e preferiu demitir ele de fato, para que ele possa fazer outras coisas aí. Olha, Kleber, eu acho que de fato você estava aí sendo um pouco menosprezado na Globo, claro, né? E está longe de ser já. A Globo deixou de ser a única emissora que paga bem, a única emissora que dá audiência. Bom, acho que, dadas as circunstâncias, gente, a TV Record agora para o Kleber Machado me parece uma boa, tá? Ou até mesmo a TV Bandeirantes, que ambas emissoras vêm investindo muito em esporte na televisão aberta. O SBT também, né? Mas anda perdendo campeonato ali. Mas olha, a Record é uma boa para o Kleber Machado. Eu acho que ele consegue ali dar uma liga, dar um requenta, um nome para a emissora que também está precisando, né? Teve ali o outro repórter da Globo, me esqueci o nome, que era meio doidinho também. Está lá na Globo, ou na Record, fazendo o esporte também, né? Ele que saiu da Globo falando que ia se aposentar, mas assinou com a Record. Então assim, Kleber, quem sabe? Quem sabe aí, né, uma Record da vida pode funcionar para você. Bom, eu acho que daria certo, mas você é um grande profissional, siga em frente, dará tudo certo. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí dessa onda de demissão da TV Globo, atingindo aí mais um grande nome do seu elenco principal. Deixa o seu comentário, deixa o seu like também, e eu volto duas e meia da tarde para a gente discutir mais aí sobre bastidores da televisão, tá bom? Eu te espero, beijo, tchau!